O lançamento da Capital Europeia da Juventude teremos em 2018, com um conjunto de eventos e de acontecimentos que, acima de tudo, pretendem transmitir para a Europa, a partir de Cascais, a partir dos nossos mais jovens, todo um conjunto de valores, de princípios, em que nós acreditamos, que nós praticamos e que temos essa possibilidade agora de nos projetarmos também em termos europeus. Para nós é um privilégio sermos uma banda, já que tem filhos, ainda assim ser associada a um movimento jovem. Somos jovens, quer dizer, que ainda nos consideram jovens e para nós é uma honra. Para mim representa um retiro ou perto da cidade, uma zona privilegiada, onde podemos ter acesso a cultura, praias, aventura. Eu acho que é isso, é um bocado de tipo de retiro. Para mim é isso, é uma possibilidade de fugir perto da cidade. Sinto esse movimento, nós vemos os jovens a fazerem as coisas, vemos as coisas a acontecerem e a cidade é muito dinâmica mesmo e sente-se que é pela força da juventude. Aproveitem a terra que têm. Não são todos os jovens que têm a oportunidade de ter não só um sítio maravilhoso para estar, para viver, mas também uma câmara que se importe e que invista na juventude, como Cascais investe. O cartão jovem de Cascais adiciona ao cartão jovem tradicional as vantagens que o próprio município de Cascais confere. Ou seja, o município de Cascais, no âmbito da sua política pública de juventude, confere um conjunto de benefícios, de descontos, de privilégios de acesso a equipamentos e bens e serviços para os jovens que aderirem ao cartão jovem municipal de Cascais. Foi mesmo muito fácil dizer, ok, vai ser incrível. Nós já nos habituámos agora a ser campeões europeus de tudo. Já fomos de futebol, já fomos de Eurovisão, agora é que até Cascais é campeã europeia da juventude. Vamos ser os melhores em tudo e é esse espírito que é preciso trazer para Cascais também, juntar os mais novos aqui, porque é uma terra de mais novos. Eu moro aqui já no concelho há 10 anos, 9 anos, já me perdi as contas. E sei que é um concelho jovem e, portanto, é preciso juntá-los todos e dinamizar também, não só os que estão cá, mas também os que vêm, porque cada vez temos mais visitantes, sejam jovens ou não, temos muitos, muitos visitantes e é importante que seja reconhecido. É o lançamento do novo gelado do Santini, exatamente Cascais, a capital europeia da juventude, o Cascais 2018. E pelo que já pude provar, é excepcional, é extremamente refrescante. Foi um gelado um bocadinho diferente, foi um gelado que estava muito ligado a pessoas. É uma mistura, é muito fresco, é uma ligação entre iogurte, leite e depois algo tão diferente como o lima e limão, que no fundo representa a diversidade da juventude em Cascais. É algo que conseguimos fazer durante o ano inteiro. Agora é um gelado muito lácteo, com sabores muito frescos, de citrinos. O lançamento dos programas de voluntariado jovem de Cascais, que é já uma tradição, sempre com uma grande participação dos jovens e, por isso, os nossos jovens estão de parabéns e há que todos nós, enquanto comunidade, sentir esse orgulho pela juventude de Cascais. Qual é o espanto, o amor é assim, pelo menos...